Dá um sorriso aí pra mim, não fica assim, quero te ver feliz Eu sei que o mundo anda pesado demais, que seja leve o que vier, fique em paz Dá um sorriso aí pra mim, não fica assim, quero te ver feliz Eu sei que o mundo anda pesado demais, que seja leve o que vier, então Fique em paz